Bom gente, o Tinder completa 10 anos neste mês de setembro e a data provocou um momento de reflexão sobre como os aplicativos remodelaram não só apenas a cultura do namoro, mas também a vida emocional de quem os utiliza. Algumas pesquisas vêm apontando que os usuários estão cansados, estressados e esgotados com o aplicativo. Entenda melhor na reportagem da Tati Simo. A mão que segura o celular é a mesma que carrega a aliança de compromisso que a Três Lagoense Karine possui com o namorado, o Vitor Gabriel. O smartphone foi na história do casal o cupido perfeito. O aplicativo de paquera Tinder completa neste mês 10 anos e a 5 ele foi o protagonista que uniu os dois coraçõezinhos. Eu baixei o Tinder porque uma amiga minha tinha e disse que tinha conversado com outras pessoas e que achou pessoas legais e conversou mais na verdade para amizade. E eu baixei também sem intenção nenhuma e comecei a usar. Você vai dando like, outros você vai só dispensando e tal. E nele eu encontrei, dei match, ele deu match também e logo chegou um olá e foi o olá da minha vida na verdade. Estamos juntos aí, já vai fazer 5 anos. A gente deu, conversou a primeira vez no Tinder em fevereiro. Quando foi em março, ele já me pediu em namoro para minha família e tudo mais. E estamos juntos até hoje, graças a Deus. Mas nem todo solteiro tem a mesma sorte que a Karine teve. O match perfeito demorou para rolar e o namorado dos sonhos não chegou. Homens e mulheres vêm sentindo na pele e na mente os efeitos de uma paquera que não virem nada. Uma recente pesquisa feita com 500 pessoas de 18 a 54 anos concluiu que quase 80% dos usuários do aplicativo Tinder disseram que experimentaram desgaste emocional ou fadiga com o Flirt Online. Para a psicóloga Gesiane Miyashiro, as redes sociais são cartões de visita dos solteiros, o que leva os usuários a uma busca incansável pela beleza e o corpo perfeito. Acaba que as pessoas, elas têm um senso de valor baseado na quantidade de curtidas, sim. Então, eu postei uma foto e eu não tive uma quantidade boa de curtidas, há algo errado comigo, eu não sou atrente, eu não sou interessante. Então, a gente começa a ter uma crença errônea de valor baseado na rede social, né? Falando assim, nos termos do aplicativo de relacionamento. Eu estou no aplicativo de relacionamento, coloco uma foto, geralmente colocam-se as melhores fotos, né? E não tem ali uma curtida, não tem um match, a gente começa a pensar que tem algo de errado conosco e isso gera um adoecimento. O mundo virtual está ao mundo muito rápido, é um culto à imagem. Embora essa nova forma de encontro economize muito tempo, ela está mudando completamente a maneira como algumas pessoas se sentem sobre o processo de relacionamento. Pode ser cansativo olhar diversas fotos no aplicativo e ficar esperando o match perfeito. Por conta disso, esses sentimentos de frustração, de ansiedade e até de tristeza são causados por aplicativos como o Tinder e começou a ser chamado de dating burnout, que em português significa esgotamento de encontros. Ele facilita, mas também é muito perigoso, né? Porque a gente, para poder sair com esse carinha e tudo mais, é meio complicado. A gente acha que é uma coisa e às vezes é outra, né? Mas sim, facilita muito, porque lá já vem todas as inscrições de como ele é, tem várias fotos, o que ele gosta de fazer, quantos anos tem, mostra a distância de quanto ele está de você. Então, assim, é bem facilitador mesmo para quem está à procura. E o Vitor te enganou em algum momento ou tudo que ele colocou lá era verdade mesmo? Tudo que ele colocou era verdade. Não escondeu nada, ainda bem. Golpe. Não foi golpe. Há quem vai se identificar muito com o aplicativo, né? Ter um resultado e há pessoas que não irão se identificar, que irão se frustrar e não vão conseguir ter um relacionamento vindo desse aplicativo e esse aplicativo para essa pessoa vai causar um sofrimento emocional. Então, assim, como tudo na nossa vida, a gente tem que ter um certo equilíbrio, né? Então, assim, dosar ali o uso do aplicativo, não ficar 100% da sua vida sentimental, emocional em relacionamentos, focada só no aplicativo, só na plataforma do Tinder. Então, nós temos que fazer essa autoanálise. É evidente que com a tecnologia a forma de se relacionar mudou e as pessoas começaram a buscar um relacionamento amoroso em aplicativos de paquera. Pode ser bastante cômodo obter as informações da pessoa antes do primeiro contato físico e também facilita encontrar diversos tipos de perfis. Mas será que essa forma de encontro faz bem para a saúde mental? Um outro estudo realizado com mais de 300 pessoas indicou que usar esses aplicativos por muito tempo, pode aumentar as chances de ansiedade e até de depressão. Manter o celular o tempo todo por perto pode atrapalhar na rotina, além de acarretar consequências no trabalho e nos relacionamentos. Até onde me traz benefícios, me traz algo positivo e a partir de quando esse uso começa a me trazer conflitos emocionais, problemas emocionais de autoestima, de alto valor. Então, assim, o primeiro passo é nós identificarmos esse nível do saudável para o adoecimento. O segundo passo é nós termos uma moderação desse uso. Está me fazendo mal? Então, eu vou dar um tempo da plataforma, vou desativar. Se for o caso, vou excluir o aplicativo, pensar em uma outra maneira de me conectar com pessoas, né? E, por último, a gente se conectar consigo mesmo. O amor da sua vida pode estar bem em frente, separado ou não por uma tela. Mas é aquele clichê, né? Como em todas as situações, equilíbrio e moderação são essenciais. O conselho também vale para o uso de aplicativo de relacionamento. Identificar a linha bastante tênue entre os benefícios da tecnologia e os problemas emocionais que ela pode provocar é essencial. O primeiro passo é reconhecer essa sensação de esgotamento para conseguir gerenciar esses sentimentos de exaustão. Também pode ser importante se afastar por um tempo desses aplicativos para reavaliar o que realmente se deseja e dar mais atenção para o que está rolando no offline.